Destacando a área da saúde, alerta para os riscos da trombose, Natasha Mazzaro. Entidade alerta para os riscos da trombose, doença que muitas vezes não é percebida pela população. Uma em cada quatro mortes do mundo está relacionada ao fenômeno. O neurologista e secretário-geral da Sociedade Brasileira de Trombose e Hemostasia, Rogério Tuma, explica o que é a trombose e quais os riscos que a doença pode ocasionar. É obstrução de um vaso sanguíneo, pode ocorrer na artéria e aí você pode ter um acidente vascular cerebral ou na coronária, por exemplo, e você pode ter um infarto agudo do miocárdio. Se ocorrer na veia, por exemplo, de uma perna, esse coágulo pode se desprender e ir até o pulmão, obstruir os vasos que anutrem o pulmão e aí você pode ter uma embolia pulmonar. Rogério Tuma também dá algumas dicas para prevenir a trombose, como diminuir o consumo de gordura, açúcar e sal, além da prática de exercícios físicos. A maior dificuldade para combater a doença é que muitas pessoas subestimam os fatores de risco e os sintomas. Pessoas com predisposição genética, agravada pelo uso de hormônios, devem ficar alertas. O cigarro e o sedentarismo também podem impulsionar o aparecimento da doença. A trombose nem sempre vem acompanhada de sintomas, mas dores repentinas, com calor e inchaço nas pernas, podem ser os primeiros sinais do problema e devem ser examinadas.